Esta Nossa Linda Festa De certeza que não há Não há outra como esta De certeza que não há É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber Com vontade continua Esta Nossa Tradição Com vontade continua Esta Nossa Tradição Abraçamos a cultura Da Nossa Linda Nação Abraçamos a cultura Da Nossa Linda Nação É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber O moral desta cantiga Eu vou agora dizer O moral desta cantiga Eu vou agora dizer Para ser feliz na vida Para ser feliz na vida Temos que saber viver Para ser feliz na vida Temos que saber viver É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber É uma testa portuguesa, com certeza Um bom petisco bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho tinto e arde branco para beber 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 Com vinho tinto e arde branco para beber